Olá, meus amigos e minhas amigas, todo mundo que está acompanhando aqui pela TVPT, este momento da Jornada Nacional de Formação Política, Ideias para Vencer. Hoje nós estamos recebendo na jornada o professor Márcio Porschman, professor da Unicamp, ele é da área da economia, mas ele trata todos os temas que têm respeito à qualidade de vida no Brasil. É uma pessoa que a gente admira muito, foi nosso presidente da direção, Perseu Abramo, e já foi nosso candidato a prefeito de Campinas, com uma excelente contribuição ao Partido dos Trabalhadores e ao Brasil. É um quadro que a gente admira pelo trabalho intelectual, mas pelo trabalho político e intelectual também, pelo lado da história ao qual ele abraçou na sua vida, defender a classe trabalhadora e a transformação social. O professor Márcio vai apresentar para a gente, o Márcio Porschman vai apresentar para a gente, o livro que ele está lançando através da editora da Fundação Perseu Abramo, que se chama Cidades e Dissoluções, passado e presente da urbanização brasileira. Como todo mundo está acompanhando aqui, a Secretaria Nacional de Formação, a Escola Nacional do Partido dos Trabalhadores, a Escola Nacional de Formação e Educação Política do PT e a Fundação Perseu Abramo, estão realizando a Jornada Nacional Ideias para Vencer. Mais de 20 mil pessoas, entre os Brasils, estão fazendo a jornada. E hoje nós vamos estar destinados, nós vamos estar dedicados a pensar o tema da urbanização do Brasil, esse processo histórico que é o que o Márcio traz no momento atual. Afinal de contas, como ele diz aqui no próprio livro, no primeiro capítulo, ele demonstra que, no começo da terceira década do século XXI, no Brasil, viver no Brasil é fundamentalmente viver nas cidades. Que cidades são essas? Que cidades são essas que transitaram de cidades agrárias, a urbanização tardia do Brasil, a industrialização tardia do Brasil, como afetou a formação das cidades, o território urbano, assim como o território agrário, a propriedade da terra é um elemento sempre presente. Então, a gente vai estar falando de economia, de organização social, de geografia, de Milton Santos, de toda uma atuação que a esquerda brasileira também tem que pensar, sobretudo quando a gente se aproxima de eleições municipais e quando o cenário é tão difícil quanto este, do período mais agudo do neoliberalismo e na situação de pandemia em que nós nos encontramos atualmente. O Márcio, então, vai apresentar para a gente, eu vou passar para ele já, e eu quero dar boas-vindas à jornada que ele ajudou a organizar, como presidente da Fundação Perseu Abramo, dando os primeiros elementos para a gente. Essa jornada nacional tem também a inspiração em pessoas como tu e no teu trabalho. Querido professor intelectual, Márcio Póstomo, passo a palavra para ti e vamos ficar acompanhando, nós todos de todo o Brasil, todos e todas de todo o Brasil que estamos fazendo a jornada. Bem-vindo, Márcio. Obrigada pelo livro e um bom trabalho para a gente. Salve, deputada Maria do Rosário. Sempre uma grande satisfação poder compartilhar diálogos como esse e conhecedor que sou da sua trajetória, do teu compromisso com o povo trabalhador brasileiro. Já demonstrasse isso em várias oportunidades e é a nossa fonte de inspiração. Agradeço também a todos que ajudaram a construir esse momento, um momento muito rico na trajetória do nosso partido. partido que enfrenta a sua décima eleição desde a sua constituição no início dos anos 80 e tem um desafio enorme que é justamente corresponder aos desejos da classe trabalhadora brasileira em função da situação que estamos vivendo, mas é uma situação que nos permite, com muita vontade, com muito dinamismo, com um projeto teórico e com convicções práticas, dar um passo decisivo em termos de desejos a serem realizados do ponto de vista de uma maioria a ser construída. Saúdo, então, a Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores, Fundação Perseu Abramo, Secretaria Nacional que você dirige, por compreender e ter sensibilidade para poder oferecer as melhores informações e o conhecimento para que os nossos candidatos, aqueles que estão assumindo o protagonismo de levar a bandeira do PT nessas eleições à frente, seja na condição de candidato a vereador, candidato a prefeito, a vice-prefeito, das múltiplas situações que nós temos num país de dimensão continental, cuja diversidade é talvez a nossa principal riqueza e a nossa talvez maior fragilidade é a desigualdade. Muito bem, nós teremos um tempo inferior a 40 minutos e procurarei dividir em duas partes. uma primeira parte, que é basicamente a temática pela qual construímos este livro, que está sendo divulgado, e aqui faço parênteses para agradecer à Fundação Perseu Abramo, à sua editora, especialmente ao companheiro Rogério, que, junto com a sua equipe, não deixou de nos ajudar e compreender a importância da publicação para esse momento e, portanto, agilizou essa publicação. Muito obrigado. Essa publicação da Fundação Perseu Abramo é coordenada por Alexandre Guerra e por Rony Silva, que foi também o companheiro a qual me agreguei, para fazer uma reflexão a respeito do tema das cidades neste início do século XXI, praticamente nessa terceira década do século XXI. Então, vou, na verdade, sintetizar e convido a todos que tiverem interesse nesse tipo de literatura a buscar, junto ao site da Fundação Perseu Abramo, que disponibiliza gratuitamente esse livro, como todos os demais, inclusive, livros produzidos pela Fundação estão disponíveis gratuitamente. Então, aqueles que tiverem interesse poderão buscar, junto à Fundação, através do seu sítio, esse livro que está disponível. Bem, então, na primeira parte da minha fala é justamente explicando um pouquinho o que diz respeito aos vetores principais da mudança na trajetória da urbanização brasileira, que praticamente é marcada a partir da última década do século passado, a partir dos anos 1990, que nós temos, então, um vetor que transforma a estrutura das cidades brasileiras. Vou aqui chamar a atenção para quatro elementos fundantes dessa transformação das cidades nas quais nós vivemos e, muitas vezes, pelo nosso cotidiano, nós terminamos não percebendo a força dessas mudanças. E a segunda parte, a última parte, vou, de certa maneira, fazer aqui uma breve exposição que não faz parte do livro, mas entendendo a emergência da questão colocada para hoje, que diz respeito à pandemia do coronavírus, que, de certa forma, é uma espécie de um terremoto que muda muita coisa, muda o cenário que certamente tínhamos no início do ano em relação a como encaminhar as candidaturas e qual o conteúdo do nosso programa, mas, certamente, a pandemia altera muito daquilo que pensávamos e impõe novas exigências de reflexão. Então, vou tratar desse tema mais crucial, ao meu modo de ver, chamando a atenção para os reflexos da pandemia na economia, na sociedade, portanto, nas cidades brasileiras. Vou também trazer aqui algumas sugestões que poderiam ser, na verdade, tratadas como alternativas à situação que temos hoje. E, se der tempo, alguma coisa sobre a própria organização do fascismo, porque me parece que o PT, no passado, é claro que se diferencia por cidades, por estados, tinha uma polarização, o Partido dos Trabalhadores tinha uma polarização inicialmente com o PMDB e, posteriormente, com o PSDB. E me parece que a polarização que nós temos hoje não diz respeito mais a esses dois partidos, mas sim com o fascismo que se organiza. Então, a última parte seria, basicamente, alguns elementos sobre isso. Será, portanto, muito rápida e, se houver, então, interesse, a publicação poderá, de certa maneira, ajudar também. Bom, em relação a essa primeira parte, nós temos duas partes a tratar. A primeira parte está relacionada aos vetores da mudança estrutural na trajetória da urbanização brasileira que vem, basicamente, desde a década de 1990. Quais são os principais vetores? Bem, em primeiro lugar, é importante reconhecer que as cidades podem ter mantido, inclusive, o mesmo nome e por muito tempo. Nós temos, na verdade, cidades desde o período colonial no Brasil. Nós tivemos mais de três séculos submetido à condição colonial. E, portanto, o que nós tínhamos de cidade nesse período que vai, desde a chegada dos colonizadores, no início do século XVI, até praticamente a década de 1920, então, são 420 anos, quatro séculos, é um período que demarca uma sociedade agrária. Por que é agrária? Porque, na verdade, o dinamismo da economia, o dinamismo do país era, na verdade, dependente da produção agrária, da agricultura para a sobrevivência, subsistência e, sobretudo, agricultura para exportação. Então, mesmo que o Brasil tivesse vivido a sua independência em 1822, foi uma independência política importante, mas, de certa maneira, essa independência política não foi acompanhada da independência econômica, porque o Brasil ficou praticamente até a Revolução de 1930, até o movimento dos tenentistas, o movimento do modernismo brasileiro, até aquele momento, o Brasil, de certa maneira, convivia a uma espécie de colonialismo do ponto de vista das decisões econômicas, porque as decisões não eram tomadas para o mercado interno, não eram tomadas para o contexto brasileiro, mas as decisões eram tomadas tendo em vista os interesses externos, porque nós produzíamos, por exemplo, café, cana-de-açúcar, entre outros produtos, não para alimentar o povo brasileiro, mas era, basicamente, para exportar. Então, o que determinava o crescimento, a expansão, era algo que vinha de fora do país, e não de dentro. Então, nós podemos dizer que, praticamente, por mais de quatro séculos, o país não tinha um projeto nacional, era um projeto que dependia da vontade externa. E esse é o período que marca o agrarismo no Brasil. Então, nesse sentido, as cidades que nós temos são cidades vinculadas a esta dinâmica, são cidades que têm uma base comercial, uma base financeira, administrativa, para servir os interesses do campo, e, obviamente, dessa relação com o exterior, com as exportações, com a importação, nesse sentido. a partir da década de 1930, e podemos dizer que entre os anos de 1930, entre as décadas de 1930 e a década de 1980, nós temos uma outra sociedade se constituindo, que é a sociedade urbana, a sociedade industrial. Ou seja, o dinamismo do país não é mais dada pela agricultura, pela exportação, que segue importante, mas agora a dinâmica passa a ser urbana, passa a ser industrial. e nós fizemos uma transição do campo para a cidade uma das mais rápidas do mundo, porque, por exemplo, países como a França levaram cerca de 130 anos para deslocar a sua população do campo para a cidade, e nós fizemos isso em três décadas. Entre 1930 e 1960 houve um deslocamento humano de grandes proporções, o que permitiu que o Brasil, a partir dos anos de 1960, se tornasse urbano, isso é, passasse a ter sua maior parte da população vivendo na cidade. Até então, o grosso da população vivia no campo. Então, essa transformação é riquíssima, mas, na verdade, se constitui numa urbanização que estudiosos como Milton Santos, para citar um, entre tantos outros, chamam a atenção para uma urbanização diferente daquela ocorrida, por exemplo, nos países ricos como Estados Unidos e como a Europa, que foi uma urbanização, no caso europeu, a construção de cidades basicamente enxuta, em cidades em que uma alta densidade as pessoas se congregavam muito proximamente, portanto, tinha muito proximamente tudo o que precisavam, desde o local do trabalho, a moradia, o comércio, o entretenimento, a escola do filho, o hospital, tudo relativamente próximo e relativamente bem servida de transporte. E, de outro lado, nós temos o modelo da urbanização estendida, que é um pouco a experiência dos Estados Unidos, que, de maneira geral, tem um centro relativamente pobre, mas uma região suburbana relativamente rica, com aqueles filmes roliudianos, em que os ricos moram em áreas afastadas do centro, mas aquelas casas com quatro carros, piscinas, etc., ou seja, é um modelo de infraestrutura diferente do ponto de vista da construção da cidade. Bom, nós fizemos o que há de pior nesse sentido, porque o que aconteceu? Nós mantivemos o centro das cidades mais antigas, aquele centro relativamente pequeno, de ruas estreitas, como eram as cidades agrárias, e o povo que foi chegando do campo sem ter lugar, sem ter espaço, sem ter planejamento de acolhimento desse povo que vinha do campo foi cada vez mais deslocado para regiões mais distantes do centro. E, por isso, se constituiu o que chamamos de periferia, não é? nas áreas que são, digamos assim, mais horizontais, não é? Mas, em cidades como o Rio de Janeiro, que não tem essa possibilidade, então, construiu as favelas. Então, a nossa urbanização é uma urbanização periférica, porque, de certa maneira, deixou no centro relativamente rico melhores condições, e, depois, o que nós temos é a periferia mais distante, em que os pobres foram para lá deslocados, que vinham do campo e serviram de mão de obra para essa cidade industrial, cidade urbana, mas morando muito longe, gastando muito tempo para deslocar, e em áreas que não tinham urbanização, que a luta pela terra foi absolutamente fundamental. E isso que gerou, digamos assim, ao final dos anos 70, um novo sujeito social, um sujeito social que vinha da industrialização, um sujeito social que foi reivindicar água, esgoto, transporte, ainda no final dos anos 70, como Éder Sader nos mostra no seu livro fantástico sobre o novo personagem, quando os novos personagens entram na história, na verdade, esse novo personagem ajudou a construir movimentos sociais importantes, reivindicatórios, foi a base, inclusive, da oposição sindical em vários sindicatos do país, constituindo o novo sindicalismo e resultando, inclusive, no nascimento da CUT, na formação do PT. Então, o nosso partido tem a ver justamente com essa forma de urbanização, com a construção histórica. bem, a partir dos anos 80, mas temos como referência a era dos Fernandos, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, esses Fernandos, na verdade, são importantes de marcar, porque é o momento em que o Brasil abandona o seu projeto industrial e o Brasil se integra de forma passiva e subordinada à globalização. Então, é a partir de 1990 que o Brasil, na verdade, abandona aquele projeto nacional da industrialização, de construção do seu mercado interno e, ao se integrar à globalização, ele, na verdade, estabelece uma espécie de desistência histórica de suas elites empresariais que, ao invés de fundar aqui o projeto de expansão nacional, passa, na verdade, cada vez mais a depender do exterior. E, dessa forma, nós vamos nos integrando às cadeias globais de valor de maneira, então, dependente. e vamos ter a presença, a transformação do antigo empresário industrial num comerciante, num empresário que mantém a sua indústria, mas passa a importar produtos industriais, montar localmente. Então, há uma substituição de produtos nacionais por importados, por montagem. E outros industriais que vendem a sua planta para empresas estrangeiras ou até mesmo que fecham, vendem, e, com este dinheiro, passam a se transformar em rentistas, em colocar o dinheiro no banco e depender, então, do rentismo, depender das transferências orçamentárias, das altas taxas de juros, do manejo da moeda que o Banco Central vai fazer, em geral, para essa camada do rentismo improdutivo que nós temos hoje. isso ali se dá nos anos 90. Então, o enfraquecimento do dinamismo interno leva, eu diria assim, à desindustrialização do país, ao esvaziamento industrial. Uma indústria que representava cerca de 35% do PIB se reduz para algo inferior a 10%, que é o que temos hoje. Então, essa mudança na infraestrutura econômica do país vai dar vazão agora aos serviços. Somos, fundamentalmente, uma sociedade de serviços. Quatro quintos da ocupação hoje, praticamente, estão associados a serviços. E é hoje as nossas cidades que tinham uma base industrial passaram a ser fundamentalmente de serviços. Alguém vai dizer, mas eu moro numa cidade que nunca teve indústria. Então, nós nunca fomos cidades industriais. A ideia de cidade industrial, ou mesmo cidade agrária, cidade de serviços, não é necessariamente pela presença, no caso da indústria, de haver indústria na cidade, mas tem a ver com a dinâmica que a indústria, desculpe, a dinâmica que a cidade passa a ter como se fosse uma indústria. Vamos pensar assim, no século XIX, por exemplo, como é que funcionavam as cidades? As cidades funcionavam, começavam a trabalhar ali, o comércio abria às sete e meia, oito horas, e até onze horas, meio-dia, fechava, e depois, às duas horas, recomeçava até seis horas da tarde, alguma coisa assim. Era mais ou menos assim a dinâmica da cidade. Bom, com a industrialização, ou com a presença da lógica industrial, as cidades passam a não mais fechar o meio-dia, o comércio fica aberto, começa a abrir de noite, você não tem apenas estudar de manhã ou de tarde, estuda à noite, você tem uma outra dinâmica de organização que é dada pela lógica industrial. Por exemplo, eu sou professor universitário, e eu trabalho numa universidade como se fosse uma indústria, eu tenho um registro assinado que tem que entrar em um determinado horário, sair outro horário, mas quem disse que essa é a melhor forma de estudar? Bom, esse é o modelo industrial. Bom, na sociedade de serviços, a lógica pode ser completamente outra, não precisamos funcionar, não precisamos ter todo dia, a população sair, levantar cinco, seis horas da manhã para tomar um ônibus, andar uma hora, um pouco mais, um pouco menos, para ir até o local de trabalho, e depois voltar no final da tarde, gastando quatro horas ou mais ou menos do seu tempo de vida no deslocamento. Nós podemos, na verdade, nas cidades de serviços, ter novas centralidades, porque a dinâmica está sendo dada pelo serviço. Agora, hoje, nessa semana, foi divulgado um estudo que mostra que, por exemplo, nós temos cerca de um quinto dos trabalhadores brasileiros já fazem trabalho em casa, home office, é o teletrabalho, o trabalho em casa, o que significa isso, trabalhar em casa? É bom? É ruim? Qual a repercussão na família, com as crianças? Será que se trabalha mais ou se trabalha menos? Mas já é uma outra forma de organização. Então, isso abre espaço, obviamente, na lógica de serviços, para, do ponto de vista administrativo, planejar a cidade de outro tipo. Por que nós vamos ter que fazer uma licitação para o transporte coletivo para os próximos 20 anos, repetindo a cidade do passado, tendo em vista que hoje tem presença de transporte de outra maneira, o Uber, outros aplicativos? precisamos considerar isso. Nós estamos vendo hoje uma presença muito grande das pessoas aprendendo, estudando em casa. Será que isso veio para ficar ou é só por conta da pandemia? Então, nós temos que ser criativos e entender que estamos diante de cidades diferentes. Então, essa é uma questão importante, diante da decadência industrial, uma ascensão das cidades. Outra questão importante está relacionada, eu diria assim, à expansão das cidades médias e uma estagnação das cidades grandes. Há uma espécie de desmetropolização do país. O fruto da industrialização foi a metropolização, criação de grandes centros metropolitanos. Ora, o que nós estamos vendo é uma certa paralisia demográfica, as grandes cidades praticamente já não mais crescem, e hoje as cidades mais dinâmicas são as cidades médias. Isso, obviamente, nos oferece uma outra perspectiva, de reconhecer que é onde está o centro mais dinâmico, onde é que estão os problemas, está certo? É algo que a gente precisa considerar do ponto de vista das decisões de investimento, decisões, na verdade, de organização espacial do território. Outro, terceiro aspecto que me parece importante para mencionar, mas, obviamente, tem muitas implicações, é a alteração demográfica e o surgimento de um novo sujeito social. Que alteração demográfica? Bom, em primeiro lugar, reconhecer a queda na taxa de fecundidade. Já não nascem tantas crianças como no passado, já não é mais o mesmo número de crianças por mulheres, já não é a mesma organização familiar do passado, dois adultos, duas ou três crianças, talvez hoje, muito mais, a família monoparental, um adulto ou uma criança, geralmente, esse adulto é uma mulher quando não um idoso. É outra forma de organização. Nós temos, em algumas cidades, por exemplo, um terço da população já reside sozinha. Então, são questões novas do ponto de vista demográfico. A longevidade, a presença agora na população de mais pessoas com mais idade em relação às pessoas de menos idade. na eleição de 2018, por exemplo, a participação dos eleitores de 60 anos e mais como eleitores foi maior do que a população de 18 a 24 anos de idade. Nunca tínhamos visto isso. Então, é uma mudança demográfica. São outros desejos, outros interesses que a gente precisa considerar do ponto de vista de um programa de governo. E, obviamente, a questão do sujeito social. Falávamos rapidamente anteriormente em relação à efervescência da urbanização e à indústria que criou um sujeito social na metrópole, nas regiões periféricas, que foi a base, inclusive, da emergência do novo sindicalismo, da construção da CUT, do PT, etc. Bem, hoje o novo sujeito social não é mais esse. O sujeito social é um sujeito de serviços. Está certo? E esses serviços, na verdade, dizem respeito a ocupações que não oferecem mais a identidade, o pertencimento, como anteriormente era definido por categorias profissionais, por organizações que resultavam da sociedade urbana-industrial. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente perguntava o que você faz. Ah, eu trabalho na indústria. Ah, que indústria? Metalúrgica. Ah, então você é metalúrgico. É, você é metalúrgico, você tem um sindicato dos metalúrgicos, tem uma central dos trabalhadores, tem uma identidade, um pertencimento. Ora, hoje, você pergunta para outra, o que você faz? Ah, eu sou motorista da Uber ou qualquer outro desses aplicativos. E aí, o que você faz? É, eu desloco a pessoa para lá e para cá, mas o dinheiro que eu ganho é relativamente curto e eu também estou trabalhando de vez em quando quando posso como segurança de um restaurante e no final de semana eu ajudo lá a minha mulher a vender produtos de embelezamento. Bom, então você faz várias funções, sim, eu faço várias funções, mas o que você faz? Eu faço qualquer coisa. ou seja, qualquer coisa é uma indicação de que ele não tem identidade nesse trabalho, ele pertence a o quê? Qual categoria? Então, isso diz respeito ao fato que as instituições que nós temos hoje são instituições que estão com dificuldade de representar esse novo sujeito social. E é nesse sentido, e eu vou deixar para o final, que é a base, talvez, que vem ganhando importância à direita pelas suas formas de atuação. Mas vamos deixar isso para o final. Só para chamar a atenção, tem um novo sujeito social que é importante a gente reconhecer que ele é a força do dinamismo, é o sujeito da transformação, para o bem ou para o mal. Depende de como é que nós vamos dialogar com esse sujeito. E, por fim, a questão da alteração, eu diria assim, das necessidades de infraestrutura de uma cidade. Uma cidade industrial tinha um tipo de infraestrutura que a de serviços não precisam mais. Nós tivemos, por exemplo, em 1930, o Brasil tinha cerca de 30 milhões de habitantes. hoje nós temos 210, 211 milhões de habitantes. Então, foi um momento em que muitas pessoas nascendo no Brasil, uma pressão demográfica enorme. E, se a gente olhar agora um pouco para frente, nós estamos hoje 210, 211 milhões e, segundo o IBGE, talvez chegaremos a 240 milhões. Ou seja, nós temos mais 30 milhões apenas de pessoas para incluir, relativamente poucas pessoas a chegar todo ano nas cidades. Então, isso dá para planejar melhor a cidade. Uma das coisas que nós estamos vendo é prefeito e governadores cortando escolas. Eles já não têm aluno. Então, você fecha a escola e põe os alunos para passear no ônibus para centralizar numa escola. Será que esse é o modelo melhor? Será que nós não podemos, como temos menos criança, relativamente, melhorar o ensino, a qualidade, o ensino integral? A questão das pessoas com mais idade, como é que é o sistema de transporte para as pessoas? Porque a gente sabe que as pessoas vão ficando mais velhas, a ter dificuldade de se locomover, o transporte que nós temos não é muito adequado, as pessoas têm dificuldade de caminhar, as nossas calçadas na cidade não são as mais interessantes, as pessoas vão ficando isoladas, a questão dos cuidados. Então, tem novas questões colocadas para o Cidade de Agenda. Estou aqui olhando agora o horário. Eu acho que tenho mais alguns minutos para tratar, então, do segundo a parte. Está certo? essa primeira, de alguma forma, você encontra nessa publicação, caso tenha interesse de tratar melhor do entendimento desse contexto mais geral de transformações da cidade brasileira, do nosso movimento de urbanização. Bem, então, a segunda parte, que é uma parte mais referente à questão da atualidade, da emergência sobre a qual nós estamos convocados, tendo em vista as repercussões desse terremoto que representa a pandemia da COVID-19. bem, o que me parece importante chamar a atenção é que nós já vimos mal. Ou seja, desde o golpe dado em 2016, nós tivemos... Desde o golpe estabelecido em 2016, nós tivemos, na verdade, a incapacidade de voltar a crescer, de voltar ao patamar que tínhamos em 2014. a economia em janeiro de 2020 era ainda 3% menor do que a de 2014. A renda tercapta dos brasileiros no início de 2020 era 7% menor de 2014. Então, já não estava nada bem. Mas, infelizmente, pela chegada da pandemia, pela total desorganização que nós estamos vendo no país, a incapacidade da governança, de uma governança recente desse problema, nós vamos ter não apenas um período mais longo da presença da pandemia, porque a pandemia poderia durar dois meses, no máximo três meses no Brasil, se fosse tudo bem feitinho de acordo com o protocolo. Mas o Brasil ousou, dada a governança que nós temos hoje, a fazer diferente e mal feito. Então, infelizmente, vamos ter uma pandemia durando mais tempo. E não apenas durando mais tempo, como também teremos os efeitos derivados disso na economia e na sociedade mais profundos, mais dramáticos. Então, não se sabe muito bem qual o efeito econômico, mas temos certeza que se trata justamente de uma queda incomparável do ponto de vista da produção, da renda, do emprego. Pode-se pensar alguma coisa em torno de 10% de queda do PIB. brasileiro. O que significaria dizer que, em janeiro de 2021, a renda média dos brasileiros seria 20% menor do que fora em 2014. Isso é inimaginável no Brasil uma situação como essa, mas, infelizmente, o quadro está apontando para isso. Então, dentro dessa circunstância de uma queda em torno de 10% do PIB, uma quebra grande das pequenas empresas, dos pequenos negócios, uma queda da arrecadação pública. O que que nós, enquanto partido, podemos responder aos anseios? Porque são desejos de outra magnitude que a população vai ter. O que podemos fazer? Bem, obviamente que isso não tem solução no plano local. Seria, digamos assim, inimaginável nós sermos para a população que as nossas candidaturas vão resolver o problema local. Isso é uma questão estadual, é uma questão nacional, até mundial, se quiser. Mas nós não podemos também deixar de informar que o nosso partido tem solução. E essa solução já começa no plano local. E o que eu quero apresentar diante dessa gravidade? Em primeiro lugar, chamar atenção para o fato que o capitalismo no Brasil não tem condições de resolver o problema tal como se apresenta. Nós estamos diante de um declínio do capitalismo no Brasil. O esvaziamento, perda de vitalidade. Nós estamos, portanto, em 2020, considerando 2015, no sexto ano de declínio do país, do ponto de vista econômico. Então, me parece que seria uma heresia dizer, de população que nós temos condições de resolver. A situação do desemprego, a situação da quebradeira dos negócios, apostando no capitalismo. Obviamente que isso não significa dizer que nós não devemos dar apoio e, de certa maneira, esforços para o que já existe do comércio, existe a indústria, tem que ter um esforço para manter o que temos e tentar estimular isso. Mas isso não será capaz de incorporar uma massa de desempregados, um excedente de força de trabalho, hoje já desnecessário aos interesses do capital. Se, no início de 2020, em janeiro de 2020, nós tínhamos, segundo o IBGE, uma espécie de um a cada quatro brasileiros desempregados, desalentados, ou procurando trabalho, porque o tipo de trabalho que fazia era um bico que não dava a ideia de trabalho e de renda, se nós tínhamos isso no início de janeiro, talvez, no final deste ano, nós tenhamos 40% ou 50% da população nessa circunstância. Então, o que nós vamos dizer? Que o capitalismo vai se solucionar? Que nós vamos gerar emprego? Não. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, me parece importante nós discutirmos a possibilidade de apresentarmos também um projeto que eu diria assim pós-capitalista. Por que pós-capitalista? Porque, na verdade, é um projeto que passa a reconhecer o trabalho humano não a partir dos princípios validadores do trabalho pelo mercado. Porque o capitalismo estabelece como trabalho não somente aquilo que é validado via mercado. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. O trabalho que muitos, se não todos aqui, fazem, nas suas casas, em suas casas, é lavar prata, lavar louça. Lavar louça em casa, eu posso lavar louça em casa a minha vida toda e não serei remunerado por isso, não poderei contribuir para a previdência e, se sofrer algum acidente lavando prato, será acidente doméstico. Ora, esse mesmo trabalho validado pelo mercado, isto é, se eu for lavar prato num restaurante, num bar, se eu for lavar prato, eu poderei, ao lavar prato, ser remunerado, contribuir para a previdência social, me aposentar, portanto, lavando prato no restaurante e, se sofrer algum acidente, será acidente de trabalho. Eu tenho uma rede de proteção. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse trabalho validado pelo mercado é cada vez mais restringido nas condições em que o capitalismo hoje opera no Brasil. E nós temos uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que, de certa maneira, estão distantes, excluídos dessa possibilidade. O que nós podemos fazer como partido de esquerda? Ora, é oferecer um horizonte de integração, de inclusão que não seja pelo mercado. Mas como? Olha, em primeiro lugar, reconhecer que a nossa vida depende do trabalho socialmente útil. O trabalho que as mulheres fazem em casa, mas também os homens, é um trabalho socialmente útil para a família, para a sociedade. O trabalho de cuidados sociais, cuidados pessoais, o trabalho comunitário. Esse trabalho é fundamental. Ele só não é reconhecido pelo mercado, mas ele existe. Bom, o que eu estou sugerindo? Bom, eu estou sugerindo que nós tenhamos um sistema, as prefeituras podem ter um sistema de reconhecimento desse trabalho. Isso, obviamente, é muito simples, tecnicamente simples e reconhecer. Pelas tecnologias de formação, isso é possível. Não vou falar sobre isso, mas eu quero chamar a atenção à ideia. A ideia é qual? Nós tenhamos capacidade de reconhecer o trabalho que é necessário, que é o trabalho socialmente útil, que é o trabalho de cuidados, o trabalho na família, o trabalho comunitário. Esse trabalho reconhecido equivale a crédito social. Está certo? O trabalho desenvolvido tem uma jornada que você utiliza para algum cuidado pessoal a ir ao submercado para uma pessoa idosa fazer compras, está certo? Por hipótese, cuidar de criança, etc. Isso te dá um crédito em função da jornada de trabalho. Este crédito social você pode trocá-lo no banco comunitário, estou dando esse nome, pode ser outro, no banco comunitário, você troca o crédito social por uma moeda social. Com base nessa moeda social, você tem a possibilidade, portanto, de financiar a sua sobrevivência. Isso é, você vai, portanto, ao mercado agora, no supermercado, no mercadinho da frutaria, onde for necessário para atender às suas necessidades. Ou seja, é uma forma de mover a localidade com uma moeda que não é a moeda capitalista. Porque a prefeitura não tem condições de emitir essa moeda. Quem emite é o Banco Central, e o Banco Central é o governo federal, é o Bolsonaro, quem tem outra lógica. Mas nós podemos fazer isso. O banco, pensando de início para o final, o trabalho socialmente útil reconhecido dá direito a crédito social. O crédito social é equivalente a uma moeda que é emitida por banco. E qual é o papel da prefeitura? A prefeitura é organizar isso aí, sistema. Como é que se reconhece quem é que é trabalhador, um cadastro, registro, hora trabalhada, a moeda emitida e o orçamento municipal lastra, lastreia essa moeda. Não é uma moeda fictícia, evidentemente, é uma moeda que tem um lastro no orçamento. Então, o que eu quero dizer de forma simplificada é que o município emite moeda. Não é a moeda capitalista, está certo? É uma moeda de um outro arranjo de sociedade. Tem alguma coisa a ver com a economia solidária, que é importante resgatá-la, mas a economia solidária foi pensada nos anos 80 e 90 por uma realidade que eram os trabalhadores, que eram industriais, perderam o emprego na recessão do Collor, na reestruturação produtiva. Então, eram trabalhadores, eram sujeitos social que tinham ainda uma disciplina no trabalho, tinham uma experiência, de trabalho cooperativo, etc., coletivo. Então, a economia solidária foi fundamental para aquele momento. Ela também é, só que o momento atual é o momento de uma massa de pessoas que não foram assalariadas, uma massa de trabalhadores, como se diz, empreendedores, se próprios, etc. Então, é outra forma de organização. É uma massa de mulheres que precisam ser reconhecidas, que exercem um trabalho socialmente útil, mas o mercado não reconhece e as colocam num papel secundário ou até num subtrabalho, porque é um trabalho muitas vezes realizado fora de casa e depois em casa. Então, temos aí, acho, questões novas a serem colocadas, não é? A emergência da mulher, a emergência da questão racial, está certo? É todo esse mundo escondido pelo capitalismo, nós precisamos, na verdade, colocar luz em um grande diálogo, uma grande oportunidade, nós irmos até essa massa, esse sujeito social que hoje nós temos dificuldade de conversar com eles, porque eles não estão em sindicatos, eles não estão na associação de bargos. Onde está essa massa? Estão nas igrejas, estão circundados pelo crime organizado. Então, me parece uma oportunidade essencial, está certo? A crise que está dada é uma crise de dificuldades, está certo? Não é nada simples, mas é na crise que a gente gera as oportunidades e as esperanças para a mudança. Temos esta condição do nosso partido entrar em 2020, reconectado com esta parte importante da sociedade e, de certa maneira, reconhecer que o processo de emancipação do nosso país passa pela transformação desse sujeito social em ator político relevante. Com isso, eu termino, na verdade, vou terminar chamando a atenção para a polaridade à qual nós estamos hoje expostos. Não é que nós escolhemos, é que nós fomos expostos a esta circunstância. Qual é a circunstância? Não é a polarização com o PSDB. Vamos lembrar aqui, na eleição de 1994, presidencial, a somatória dos votos dos dois candidatos, de Lula e Fernando Henrique, responderam por quase 80% dos votos. Na eleição da presidenta Dilma com o Aécio, em 2014, também foi altamente polarizada os dois, no primeiro turno, a somatória dos dois votos dava em torno de 70% dos votos. Agora, na eleição de 2018, a somatória dos votos do nosso candidato, o Fernando Haddad, e de Alckmin do PSDB, não deu alguma coisa em torno de menos da metade do que havia sido em 2014. Então, a nossa polaridade hoje, óbvio que tem diferenças locais, regionais, estaduais, mas, de maneira geral, a nossa polarização é com a organização desse fascismo, do protofascismo, que vem, na verdade, da extrema-direita. E a extrema-direita tem três bases de organização que nós precisamos reconhecê-la, para saber como nós vamos enfrentar. É o meu modo de ver, posso estar equivocado. Quais são as três bases da organização da extrema-direita no Brasil? A primeira base está relacionada, ao meu modo de ver, com aquilo que eu denomino como sendo o partido da segurança. O que é o partido da segurança? É, na verdade, a articulação de uma massa de trabalhadores vinculados à segurança pública e privada. Estou falando aqui de algo como 5,2 milhões de trabalhadores. Quem são essa gente? Bom, uma parte são trabalhadores públicos, que vivem de salário, de renda pública, que são, na verdade, forças armadas, a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis, a polícia penitenciária, a polícia das cidades, as metropolitanas, etc. Mas, em maior número, nós temos os vigias, vigilantes, porteiros, seguranças de prédios e trabalhadores também das indústrias de armamentos e de software de segurança, de cerca elétrica, de câmera, etc. O que estou dizendo disso? Esses trabalhadores já existiam há mais tempo, mas esses trabalhadores têm uma espécie de doutrina. Qual é a doutrina? É a doutrina da segurança. São trabalhadores submetidos à hierarquia, à centralidade, em geral, ao uso de armas, se não diretamente portadores, mas sabem usar armas. E tem uma visão de mundo, em geral. Há uma espécie de doutrina que já existia há mais tempo, não é novidade. Só que o problema da insegurança pública no Brasil cresceu tanto que esse número de trabalhadores aumentou brutalmente. Um dos segmentos que mais cresceram no Brasil é o emprego nessas áreas de segurança. Mas tem a base, na verdade, desse Partido de Segurança se dá através do surgimento das redes de informação. O WhatsApp, na verdade, foi sendo montado uma informação sistemática a esse segmento, conectou essas pessoas, está certo? Em torno de ideias, seja lá pró-Bolsonaro, está certo? Fake news. Na verdade, armou a sociedade, a sociedade não, armou esse conjunto de trabalhadores. Esse conjunto de trabalhadores, se a gente considerar que tem famílias, que tem alguma rede social, nós estamos falando de cerca de 15% do eleitorado brasileiro. Pode ser mais, pode ser menos. Esse 15% vai estar presente nas eleições municipais. Pode estar organizado em torno de um candidato ou fragmentado, mas eles vão ter uma presença organizada. É isso que justifica, de alguma forma, pela primeira vez na história do Brasil, a extrema-direita ser popular. Nós tínhamos extrema-direita no regime da ditadura, mas não era democracia, não tinha voto. Tínhamos extrema-direita sendo eleita em alguma cidade ou algum governador, mas nunca nacional. Então, tem uma base concreta, é o meu modo de ver. A segunda base social, ao que parece, é a forma do funcionamento do fanatismo religioso. Isso já existia no Brasil, não é? Na virada do século XIX, que era mais ou menos vinculada à igreja católica, agora não é católico. É um fanatismo, é a presença constante. Antes, nós tínhamos a comunidade eclesiais de base lá nos bairros. Hoje, você tem o pastor. Ele está lá 24 horas por dia. É ele que, de certa maneira, ajuda a resolver os problemas do dia a dia. Nós, militantes, do partido, do sindicato, na verdade, nós somos especialistas para determinado tema. Se eu sou um dirigente sindical, em tese, eu teria que saber, de cor e salteado, a CLT, porque as pessoas que vão procurar o sindicato são pessoas que têm carteira assinada, que foram demitidos. Aí eu tenho que saber se a pessoa foi demitida corretamente ou não, se não tem que entrar na justiça. Eu sou especialista nesse tema. Mas eu não sei muita coisa a dizer sobre o transporte, sobre o problema do saneamento, sobre a questão da segurança. O pastor é alguém que sabe de muitas coisas. E ele, ao reunir, na sua assembleia, ele não só reúne por conta da questão salarial, ele reúne porque as pessoas estão só, porque também tem um problema de segurança. Ele, na verdade, é alguém que dá respostas, ou a igreja, dá respostas para múltiplas questões. Em geral, nós temos dificuldade de fazer isso. Porque não era assim que nós organizamos, nós somos frutos da sociedade industrial e não da de serviços. Então, as igrejas, sobretudo o neopentecostal, a teologia da libertação, a teologia da libertação, que foi importante na formação do PT, mas agora é outra teologia, é da prosperidade. Esta questão me parece importante a ser considerada com a terceira base que me se organiza agora da extrema-direita, que é, na verdade, o assistencialismo. Se nós pararmos para pensar agora, o que nós estamos vendo diante da pandemia é um dos maiores investimentos que está sendo feito na questão social no Brasil, eu diria assim, do assistencialismo. Nós temos hoje, vamos analisar o que aconteceu, isso pode ser tudo provisório, mas é o que temos. Nós tivemos 1,2 milhões de famílias a mais no Bolsa Família. Ótimo isso, está certo, mas é preciso só reconhecer os números. 1 milhão e 200 mil famílias a mais no Bolsa Família. Hoje são 14 milhões e 200 mil famílias. 95% dessas famílias estão recebendo três vezes mais que recebiam anteriormente por força do auxílio emergencial. Meurou, portanto, a renda dessas pessoas. Bom, em segundo lugar, nós temos 59 milhões de trabalhadores que foram beneficiados pelo auxílio emergencial, de 600 a 1.200 reais. A proposta inicial era 200, o PT se imobilizou com outros partidos, conseguiu elevar para 600. Mas são 59 milhões de pessoas. 30 milhões vêm do Cade Único, do cadastro que nós tínhamos para ali selecionar pessoas do Bolsa Família. Mas tem 29 milhões de pessoas que entraram nesse programa que nunca receberam absolutamente nada do Estado. é o novo público. E temos ainda 10 milhões de trabalhadores que foram beneficiados por aquele programa emergencial, que é uma renda que vem aí do seguro-desemprego para pessoas que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, na verdade, de alguma coisa como quase três, não, quatro quintos da força de trabalho hoje está beneficiada com alguma renda que vem do Estado. Esse é um público tradicionalmente que nós trabalhávamos no PT, que passou a ser disputado pelas igrejas, está certo? E agora entra também o governo federal. Vamos lembrar que o Bolsa Família, esse programa fantástico, ele foi feito compartilhado com as prefeituras. O cadastro também é gerido pelo prefeito, pelo poder local. Só que esse programa, esses programas agora, sobretudo, auxílio emergencial e esse emprego também emergencial, isso é tudo controlado pelo governo federal. É o cadastro do governo federal. Portanto, precisamos ter um preocupado com isso, porque o governo general agora não passa mais pela prefeitura. Ele pode atuar de forma federal, para o bem ou para o mal. Então, me parece que essa é uma questão que a gente precisa considerar. Nós temos hoje uma polarização com a extrema-direita e a extrema-direita se organiza num partido que não se apresenta como partido, ele não vai estar com seus candidatos, não é um partido com uma sigla oficial, mas ele tem um segmento organizado com armas, uma milícia. Bem, a gente viu, inclusive, nas manifestações que ocorreram, uma parte em determinados lugares da polícia protegendo quem defendia Bolsonaro e reprimindo quem era contra o Bolsonaro. Isso é uma questão nova, importante ser considerada. o papel das igrejas, que é outro aspecto importante. O pastor está sempre lá conversando com o povo, está presente. As igrejas ficam a 50 metros onde as pessoas moram. E, em terceiro lugar, a emergência desse novo assistencialismo, a chegada do governo federal para esses segmentos que nós, até então, não imaginávamos que um governo neoliberal pudesse estar tendo essa presença. Bem, obviamente aqui não resolvi os problemas, não sou dono da verdade, meu papel aqui é estimular a reflexão, porque a reflexão é muito importante para a gente entender o papel histórico de cada um de nós, de cada candidato, a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, está certo? Nós temos uma oportunidade que talvez nenhuma outra geração teve, que é de fazer com as nossas próprias mãos a transformação que esse país precisa. O momento mais difícil é quando o PT aparece, ou aparece com a solução, dialogando com esse novo sujeito social. É assim que eu vejo essa grande oportunidade que nós temos e acredito que nós vamos fazer diferente, porque cada um quer dar a sua contribuição, o melhor de si, para mudar o país como aquilo que nós imaginamos, um Brasil superior, solidário, fraterno e desenvolvido. Muito obrigado, companheira e companheiros, por esta oportunidade. Passo a você, deputada Maria, agradecendo mais uma vez o seu carinho. Muito obrigada. A gente que agradece, o professor Márcio Portman, o nosso companheiro Márcio Portman, trouxe muitos elementos para a reflexão desta jornada nacional de formação. A gente vai buscá-lo outras vezes também para refletir sobre esses caminhos que ele propõe para as cidades, propostas locais, mesmo conscientemente, aqui apresentando que nós estamos diante de desafios que estão no plano nacional e até mesmo internacional. Mas, ainda assim, nós não nos furtamos de termos uma ação criativa, criadora e democrática. E eu queria, Márcio, nessa finalização, valorizar isso também. Porque toda a experiência nossa aqui, o pessoal da SNAI, aqui o Soriano, que é o secretário, o pessoal que está construindo, a Ideli, a Miriam Belchior, o pessoal que está construindo junto essa jornada aqui por este viés da formação dos programas dos municípios, que nós contamos muito contigo para isso. Eu acho que crescemos muito com esta abordagem sobre a economia local, sobre não abordarmos a economia somente pela perspectiva do mercado, mas do potencial que há em valorizar-se o trabalho que é socialmente útil, aquilo que existe, de fato, sendo realizado para a vida das pessoas. E, além disso, eu acho que tu trazes essa questão do desenvolvimento das cidades e agregas o tema da formação de uma consciência, porque, para enfrentarmos toda essa lógica, é preciso também uma disposição pedagógica de participação e de democracia com esse novo sujeito social que está composto aqui nas cidades a partir da lógica que foi construída ao longo deste período. É isso, Márcio? Perfeito. Então, deixamos assim, olha, obrigadão, obrigada, Márcio, obrigada a todo mundo que acompanha a jornada, o pessoal que assistiu e que vai estar revisando esse conteúdo importantíssimo na nossa formação da jornada Ideias para Vencer. Vamos para as eleições com as nossas ideias, com a nossa certeza de que a luta sempre estará em primeiro lugar para todos e todas nós. Obrigada, professor Márcio, um abraço, companheiro. Tchau, gente. Tchau, gente.